Manin de Pafos Falaremos da vida de um soldado subordinado a Herodes que teve por encargo a captura e prisão do Cristo próximo a Mesopotâmia porém em sonho revelador foi informado do caráter missionário de Jesus ao acordar abdica-se da missão e por esta missão foi escarnecido pelos companheiros mas glorificado por Jesus em uma bela visão a chamada reunião de Pafos era uma simples brincadeira de sociedade promovida para advertir autoridades de alta cúpula a alguns aristocratas que ali compareciam de Côndor em vez que chegavam de outras províncias e se instalavam naquele lugar reunião esta ocorrida em uma cidade denominada Pafos daí a origem da referida expressão e naquela oportunidade conversavam e se decidiam altos negócios da corte do rei C procurava saber notícias do povo e do que pensavam a respeito do rei Herodes que dominava toda aquela região soldados soldados se instalavam por todos os lados e o assunto em pauta era a guerra o poder e soberania acima de tudo comentavam sobre Herodes sua autoridade que era inquestionável e reverenciada havia ali um soldado graduado responsável pelo exército daquela cidade e também um pequeno setor da Judéia que ficava além do Jordão local de batismo de Iashua e o céu Jesus feito por João Batista no século I apesar do cargo Manin não apreciava as guerras atinha seu ofício para garantir as benesses de seu posto graduado no exército de sua posição privilegiada sempre que se fazia oportuno realizava algum bem mas sempre precavido em relação a Herodes seus superiores os bajuladores do rei bem como de seus próprios soldados que em maioria eram violentos sanguinários e aproveitadores de ocasião assim lhe dava com esmero e habilidade o poderoso militar sempre tentando ser pragmático sabia se fazer respeitar em seu tão elevado cargo e função o tempo passa e Manin tenta agradar a todos e se manter como pode em cargo todavia sempre atenta ao cumprimento do dever obedecendo a todas as ordens às vezes o fazia mesmo a contra gosto para acalmar a violência que existia entre os seus comandados que na maioria não passava de animais elevada à condição de representantes do poder legal dominante e uniformidade uniformizada ocasião certa feita soube da existência de um justo Rabone mestre entre os judeus conhecido por Jesus e como tivesse esses conflitos em seu mundo íntimo resolveu procurá-lo com o intuito de esclarecimento mas mal havia saído da cidade e recebeu a espinhosa incundência de procurá-lo com o fito de prendê-lo e por isto entristeceu-se entretanto foi uma ordem real e deveria desencundir-se demais aquela missão em seu mundo íntimo sabia por antecipação que alguma coisa diferente em sua vida iria acontecer quando se encontrasse com aquele messias nazareno preparou a tropa e partiu em direção ao sul da Mesopotâmia em busca do precioso rei dos reis muitos se viajou e fizeram paradas aqui e ali ora dormindo em pousadas ora sob as árvores ou ao relento tinham por travesseiros apenas as pedras do caminho e cobertores os próprios mantos e panos que estão ao céu no dorso dos animais na oportunidade dessas paradas para os soldados comentavam entre si que o tal rei poderia oferecer muita resistência e portanto deveriam manter-se precavidos das prováveis forças armadas do esperto líder agitador travestido de messias provavelmente ele teria o intento de destronar Herodes e tomar conta de toda aquela região sol a pino passaram por local onde árvores altas e sobreiras convidavam ao descanso de todos pensando assim Manin a bem da saúde da tropa e do êxito da tarefa se decidiu pela parada por cerca de uma hora suficiente para o refazimento das energias de todos Maninha acostava-se em uma das aves e após ordem de praxe junto ao sentinela tirou um cochilo em sonho aquele dirigente marchava com seu exército em direção ao cumprimento de seu dever até avistar um homem alto 1,85m forte pele bronzeada e firme manto clara empoeirado ao corpo fechado ao peito por uma cinta de laço confeccionada no mesmo material Manin observou que tal pessoa apoiava ambas as mãos nas bordas da túnica cujas abas que se cruzavam no peito barba semi-serrada crespa castanho médio escuro e que não ia até as costeletas cabelos longos poucos cacheados castanhos médios avermelhados jogados aos ombros e penteado com as próprias mãos os cabelos desciam cerca de um palmo abaixo da nuca não possuía bigodes boca regular com lábios médios onde as palavras que saíssem daquela boca jamais te tubiariam seus olhos castanhos escuros eram muito vivazes serenos e firmes muito diferentes dos de qualquer outro homem que esteve sobre a terra precata aos pés confeccionadas em curu cru com três tiras como apoio aos pés duas ao dorso de pé e uma no calcanhar que se unia à tira do meio as alpacas tinham seu lado forte com cerca de um centímetro de espessura o rabino estava sozinho mas ao fundo a cerca de uns cem metros seus seguidores o aguardavam umas quinze pessoas todos se mostravam receosos da aproximação de Manin e seus soldados enquanto o exército se aproximava o pregador abaixou-se tomou de alguns iluscos cascalhos e os espalhou à sua frente como quem os houvesse escolhido e distribuído parcimoniosamente neste ato dava a entender a Manin que ele seria mais um de seus eleitos no chão da terra como fiel cumpridor dos desígnios do pai ao aproximar-se mas pôde observar o caráter firme e a serenidade no rosto do mestre que aguarda a chegada daquela comitiva distando do rabino cerca de uns vinte metros Manin desce do animal e vai caminhando em direção ao Messias e sente um forte impacto como que houve um choque seu corpo todo estremeceu e mal conseguiu manter-se em pé percebeu desse temor daquele homem e o ato contínuo verificou que ele podia ler todos seus pensamentos e que sabia por antecipação os atos vindouros as pernas de Manin pareciam não lhe atender ao seu comando então o mestre toma a iniciativa de vir em sua direção e pousar sobre ele seu transparente olhar o tempo parece não passar e Manin apenas olha e admira coragem e firmeza e confiança daquele homem a sua frente os soldados de Manin cerca de oitenta sem sua ordem avançam em direção ao mestre no propósito de imobilizá-lo e agem às faixas ou seja se manifestando de maneira violenta e rude buscando cumprir o desiderato de que estava incumbido desde Pafos ao que o experiente comandante faz o sinal que aguardem a decisão inesperadamente o mestre dirige-lhe a palavra e fala Manin de Pafos leve-me cumpra com seu dever pois que estou pronto mas aquele comandante vê-se cada vez mais aturdido emocionalmente com aquele encontro foi como que se o raio houvesse atingido diante daquele indescritível conflito limita-se a dizer Mestre perdoe-me tu és um santo perdoe-me não posso sinto que és verdadeiramente o filho de Deus vivo minha alma se mudiz não posso reafirma o mestre retorna ao diálogo e lhe questiona Manin que dirão seus superiores e subordinados não tens medo cumpra definitivamente com seu dever teus pares te tomarão por covarde todo teu patrimônio material te será tirado açoita teão até a morte ou por acaso achas que te pouparão valerá a pena passar por tudo isso desobedecendo as ordens de Herodes inerte Manin ouve aquelas palavras ternas como as estrelas que brilham todas as noites encantadoras como as ondas milenárias do oceano bravio aquele rabone a rocha dos séculos não falava e sim compunha melodias como num moníssimo com o universo Manin extasiado ajoelha-se e afirma não pode és o mestre da humanidade tens compaixão deste miserável que não tem coragem de enfrentar a realidade faça de mim conforme a sua vontade após essas palavras Manin chora copiosamente o Messias com olhar alegre e meio vem em sua direção toca seus cabelos e os afaga enxuga-lhe a lágrima e diz bem-aventurado és Manin de Páfus pois estás salvo pelos séculos dos séculos não foste e nem será tu quem deverá entregar o Cordeiro de Deus que lava os pecados da humanidade portanto eu te digo serás bendito na terra como no céu e o meu Pai Celestial que a tudo vê não o esquecerá vá e seja feliz minutos após Manin começa a despertar e sentindo o profundo vazio no interior de si próprio chama seus soldados e demais componentes da expedição e lhes conta o sonho desnecessário dizer que todos riram dele inclusive o representante do rei que ali estava para se assegurar do êxito nas peregrinações à busca do Messias em alta voz o representante do rei em gesto impulsivo brame-se o espada e diz não podes negar a Herodes o nosso rei é o único se eu negares terás que ver comigo e com o próprio rei diante daquelas palavras Manin olha para aquele preposto de Herodes e diz pobre de ti infeliz criatura não sabes e nem reconhece esse homem do sonho portanto faça de mim o que quiser pois esse homem é justo e não posso prendê-lo imediatamente entrega seu cargo bem como seus pertences ao representante legal de Herodes retorna à sua cidade natal retira toda sua família e se dirige ao outro lado de Mesopotâmia andaram longos e longos quilômetros quando ouve-se um barulho Manin volta-se e viu como ao clarão e com este lhe aparece o inesquecível o Rabi da Galileia que lhe olha serene agradecido apenas e diz vai em paz é espírito de Jorra 8 de outubro de 77 no culto do lar descobre a fiera de seu Flauzinho Sene e revisão de Sene Júlio em 20 de agosto de 1996 no local denominado Seda o espírito de Jerônio Ribeirão Mendonça nos traz o complemento dessa história de Manin com o seguinte soneto o rosto de Jesus vi Jesus aparecer de manhã em meu cantinho foi lindo amanhecer pois surgiu devagarinho trouxe rosas e jasmins e também até hortências eu assim pedi por mim e por todas as desavenças obrigado meu senhor meu amigo e meu pastor foi por ti meu salvador que suportei tanta dor agradeço e me despeço por tudo que conseguido e hoje eu nunca meço o quanto tenho seguido eu nunca meço